E começou ontem a disputa da fase semifinal no Campeonato Paranaense. Em Maringá, o time da casa recebeu o todo poderoso Curitiba. E sabe o que aconteceu com o Curitiba? O Maringá entrou em campo decidido a mostrar que já não era mais uma zebra na competição. Empolgado pelos seus quase 15 mil torcedores que foram ao Willi Davis, a equipe Maringaense mostrou logo no começo que queria aproveitar a vantagem de jogar em casa. Após boa jogada de Reginaldo, Max fez o primeiro, um golaço. E o time queria mais. E o artilheiro Cristiano, com frieza, deixou dele. Empolgado, Cristiano chegou a marcar mais um, mas estava impedido. O coxa chegou a responder, mas o primeiro tempo fechou em 2 a 0 para a equipe da casa. No segundo tempo, o Curitiba, comandado por Alex, voltou disposto a empatar o placar. Aos 23 minutos, o craque cobrou falta e quase marcou. Mas no finzinho do jogo, aos 38, Alex cobrou falta de novo e Júlio César descontou. Curitiba manteve a pressão, mas a vitória ficou para o time da casa. O dever de casa foi cumprido. Agora o Maringá está a um passo da final do campeonato paranaense. Mas antes, precisa enfrentar o poderoso Curitiba no Couto Pereira. Será que dá para vencer? Eles bobearam no final, deixaram a gente fazer um gol e um gol só para a gente tirar lá. Não é difícil. Sabe que no Couto Pereira o nosso time é muito forte. E o jogo vai ser totalmente diferente. Lá vai ser a torcida a nosso favor, a cera vai ser nossa. Vamos ver se eles vão aguentar lá. O nosso time vai jogar da mesma maneira, jogar para frente, sem a bola marcada. O que vem fazendo o campeonato todo. Não tem como nós mudar a filosofia do jogo na nossa equipe agora, faltando três partidas. Quem compareceu aqui saiu super satisfeito pelo que foi feito. E aí E aí E aí